Qual é a posição correta para dormir quando existe uma hemorragia dentro do olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retino in Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também algum comentário sobre dúvidas da área da retina e sobre a oftalmologia em geral. Inclusive, no dia de hoje, como é de costume aqui no canal, nós vamos aproveitar uma pergunta muito interessante e muito instrutiva feita por um seguidor para desenvolver melhor este assunto da hemorragia dentro do olho. A hemorragia no olho pode acontecer em diversos locais. Por exemplo, quando acontece na conjuntiva, é chamado de hiposfagma e geralmente não traz maiores problemas. Quando ocorre na parte da frente, na parte interna, é o hiphema e aí muitas vezes está relacionado ao traumatismo, pode sim trazer problemas como aumento da pressão intracular. E quando ocorre lá dentro do olho, na cavidade vítrea, então é o que nós chamamos de hemorragia vítrea. E o assunto do dia de hoje é exatamente a hemorragia vítrea. É claro, se o paciente tem um hiphema, ele precisa consultar o médico, mas o foco do vídeo hoje é exatamente a hemorragia dentro do olho. E é claro que nós acreditamos que este paciente vai consultar o médico, é uma situação bastante complexa. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui no canal explicando como é o procedimento, como são as alternativas de tratamento quando existe uma hemorragia vítrea. Então, é claro, aproveite e assista aos nossos vídeos, mas se você está com uma hemorragia dentro do olho, você tem que consultar e seguir corretamente as orientações do seu médico. Então, esta hemorragia dentro do vítrea pode ter várias causas. A mais corriqueira delas é a retinopatia diabética proliferativa, que são pessoas que têm diabetes, acabam crescendo vazinhos anormais na retina e esses vasos sangram para dentro da gelatina vítrea, causando um grande embaçamento na visão. Pessoas que têm outras doenças proliferativas, como por exemplo a doença de hílis, que é uma doença mais rara, às vezes até anemia falciforme e também oclusões venosas da retina estão sujeitos a este tipo de complicação. E muitas vezes até a hemorragia vítrea pode vir do nada, ou seja, algumas pessoas podem desenvolver uma coisa muito comum que é o descolamento do vítreo, ou seja, a gelatina interna do olho acaba se separando da retina e ali muitas vezes rasga um vazinho, às vezes rasga um pedaço da retina, podendo sangrar para dentro. Isso muitas vezes pode ser até uma situação de urgência, onde o paciente pode precisar de uma cirurgia, que é a vitrectomia, para tratar não apenas a hemorragia, mas para tratar o descolamento de retina. E existe toda uma questão de avaliação com ecografia e acompanhamento que sempre vale para os casos de hemorragia vítrea, então não quer dizer que o paciente que está com hemorragia vítrea simplesmente vai dormir da forma correta e vai curar o problema. Muitas vezes é necessária a injeção intravitrea, muitas vezes é necessária a vitrectomia, então como eu disse, assista aos vídeos sobre este assunto, mas converse bem com o seu médico. Já nos casos, então, em que o paciente foi visto pelo especialista em retina, pelo oftalmologista, e se chegou à conclusão que a retina não está descolada, que ele está apenas com uma hemorragia vítrea, e vai se optar, por exemplo, no caso do diabético, por uma injeção intravitrea e acompanhamento e não a vitrectomia, é interessante sim dormir da forma adequada para melhorar a visão de forma mais rápida. E o indicado nesses casos é que o paciente não durma totalmente deitado, porque o sangue dentro do vítrea fica espalhado, mas geralmente ele é puxado para baixo devido à gravidade. Ou seja, quando a pessoa está sentada ou está de pé, pela gravidade o sangue que está lá misturado dentro do vítreo acaba baixando para a parte de baixo. Mas se a pessoa deita, com este movimento vai acabar misturando o sangue de novo. Então o ideal quando a pessoa está com uma hemorragia vítrea é dormir da forma mais sentada possível. Não precisa ser exatamente em 90 graus, mas tentar levantar a cabeceira da cama, seja colocando travesseiros ou então até levantando colchão, para tentar dormir pelo menos com uma inclinação de 45 graus, o que vai facilitar com que durante a noite também a gravidade continue baixando o sangue, fazendo com que o vítreo limpe de forma mais rápida, melhorando a visão da pessoa e também facilitando a visão do médico lá para dentro, para que ele possa examinar melhor a retina. Então resumindo, para aqueles casos de hemorragia vítrea onde foi optado por acompanhar durante algum tempo, o ideal é não dormir deitado na horizontal e sim dormir mais ou menos inclinado a 45 graus ou da forma mais sentada que o paciente conseguir. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. Tchau!